Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Justiça ouve motorista acusado de matar cinco pessoas em acidente no início de setembro na capital. Policial civil do Maranhão se envolve em briga em posto de combustíveis na zona norte de Teresina. R$ 35 mil foram apreendidos após tentativa de assalto à Agência dos Correios no interior do estado. Este ano, mais de 900 presos do Maranhão estão inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade. E ainda a chegada do fim do ano aumenta a procura por vagas na rede hoteleira de São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. O motorista Victor Iande Araújo, envolvido em um grave acidente na capital, foi ouvido hoje pela manhã. Ele é acusado de provocar a morte de cinco pessoas no início de setembro, no bairro Jaracati. Apesar de não poder acompanhar a audiência, familiares das vítimas lotaram o corredor da segunda vara criminal do Fórum Desembargador Sarney Costa. Logo no início da manhã já tinha a novidade. O advogado de defesa, Pedro Jarbas, saiu do caso. Foi substituído pelo advogado Charles Dias e disse que a mudança é fruto de divergências entre a equipe e a família do acusado, Vitorian Barros de Araújo. Já na audiência de instrução, primeiro foram ouvidos uma vítima e dois policiais que atenderam a ocorrência. Em seguida, foi a vez do acusado, Vitorian, ser interrogado. Nessa fase do julgamento do tribunal do júri, o juiz ouve a testemunha rolada pelas partes. Nós vamos fazer essa providência hoje. Vamos interrogar o acusado e o Ministério Público e a defesa vão apresentar suas razões finais. Posteriormente será dada uma decisão. A expectativa dos familiares das vítimas era para saber se Vitor iria ou não a júri popular. Ao todo, 11 testemunhas foram alencadas no processo, só que 8 delas já haviam sido ouvidas na semana passada. Ele vai ser interrogado. O Ministério Público vai apresentar suas alegações finais. As alegações do Ministério Público são as mesmas da denúncia, que ele praticou 5 crimes de homicídio, 9 lesões corporais, com dólar eventual, ou seja, ele tinha bebido. E a razão, mesmo sabendo que tendo bebido, não poderia dirigir, ele dirigiu e assumiu o risco de produzir resultado morte. O acidente que causou a morte de 5 pessoas e deixou outras 9 feridas, aconteceu na madrugada do dia 8 de setembro deste ano. Vitor Ian perdeu o controle do veículo, que saiu da avenida Carlos Cunha e foi parar na rua 2 do bairro Jaracati, atingindo moradores e convidados que participavam de uma festa. O rapaz está preso, mas meu filho está morto, meu filho não volta mais. Eu não desejo mal, eu só quero que ele cumpra, que ele passe um tempo preso, para ele refletir, para ele saber conduzir a vida, para que futuramente não venha a acontecer com ele nem com outras pessoas, o que aconteceu com meu filho. A audiência de instrução terminou no início da tarde. Agora, a defesa do acusado e o Ministério Público tem 5 dias para as alegações finais. Somente depois disso, o juiz deve decidir se Vitor Ian vai a júri popular. Um policial civil aqui do Maranhão se envolveu em uma confusão com o PM do Piauí. Tudo aconteceu por causa de um som alto em um posto de combustíveis. Câmeras de segurança flagraram toda a discussão. A agressão começa com o policial militar sendo empurrado. No chão, ele recebe pisões, chutes e outros golpes. O PM consegue levantar e desaba após um forte soco. Ele é agarrado e golpeado novamente, até fugir do alcance da câmera. O ataque ocorreu na madrugada do último sábado, em um posto de combustíveis na zona norte de Teresina. O homem que aparece com uma arma na mão e empurra o militar é o policial civil do Maranhão, Adalberto Marques da Silva Júnior. Na versão apresentada na delegacia, ele afirma que reagiu a um disparo de arma de fogo. Ele alega que tinha havido um disparo em via pública e por isso ele teria agido no intuito de deter o policial militar. O PM que teria atirado. Na versão do policial civil, sim. Todos os envolvidos, incluindo o policial militar Francinaldo Coelho Tavares, foram conduzidos à central de flagrantes após a confusão. O PM afirma que pediu para o grupo baixar o som do carro e nega ter atirado. O caso é investigado pelo segundo distrito policial. O momento do suposto tiro não aparece nas imagens. Os investigadores devem ouvir funcionários do posto e outras testemunhas para atestar se de fato o disparo aconteceu. Também deve ser avaliada no inquérito a conduta do agente civil na contenção do PM, além da ação individual de cada um dos agressores. O homem de camisa vermelha, o mais agressivo que aparece no vídeo, identificado como Alex da Silva Vieira, será intimado. As imagens mostram que ele agrediu bastante o policial militar, que inclusive foi nocauteado durante a briga. Lesão corporal, via de fato, acredito que tenha ficado lesão, né? Porque pelas imagens o policial militar deve ter ficado lesionado. Nós estamos aguardando ainda o laudo. O comparecimento do policial militar com o laudo preliminar e depois o laudo definitivo de exame de corpo de delito. Sobre a conduta do policial civil, o governo do Maranhão foi procurado, mas ainda não se manifestou. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Uma confusão envolvendo coreanos terminou com uma pessoa ferida no centro de São Luís. Segundo populares, a briga começou por causa da cobrança no pagamento de um terreno. Apesar da confusão atrair a atenção das pessoas, nenhum boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da região. Em Alto Alegre do Maranhão, uma tentativa de assalto à agência dos Correios foi registrada hoje pela manhã. Durante a ação, pessoas que estavam no local foram mantidas reféns. Os criminosos são Leandro Silva e Raimundo Nonato, que se entregaram à polícia. Uma quantia de R$ 35 mil foi apreendida com suspeitos. Um homem identificado como Jaurilã Silva, de 36 anos, foi preso em Codó após denúncia de uma tentativa de feminicídio contra a companheira. Com o suspeito, foram apreendidas três armas e munições. Na delegacia, ele confessou o crime e disse que o motivo do disparo foi porque a vítima não queria lavar as roupas dele. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco, pedalar na contramão é uma das principais causas de acidentes com ciclistas na região Tocantina. E ainda mais de 900 detentos do sistema prisional do Maranhão estão inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, pedalar na contramão tem sido uma rotina comum na região Tocantina. Essa pode ser uma das principais causas de acidentes envolvendo ciclistas. O vídeo da estudante que pedalava na contramão na Avenida Pedro Neva de Santana e foi arrastada por um caminhão assustou a Irailde. As filhas dela fazem o mesmo trajeto todos os dias. Flagramos ela trafegando sobre a calçada. Preferiu não atravessar a pista para seguir pela ciclovia. Eu imaginei de vir por ali porque para me atravessar para o outro lado é mais dificultoso. Aí eu digo, mas não vou por aqui que é mais fácil. Mas aí a bicicleta está do meu menino e está sem freio. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, a falta de ciclovias na cidade não pode ser justificativa para os ciclistas cometerem imprudência no trânsito. Onde não há ciclovia especializada para o ciclista, ele deve andar na via, sempre do lado direito da via, deixando a ultrapassagem pelo lado esquerdo, andar em fila indiana, correto, organizado, como se fosse qualquer outro veículo. Para a dona Joana, a dificuldade também é na hora de atravessar ruas e avenidas movimentadas. Sempre eu tenho cuidado para atravessar devagar, para não acontecer acidente. Aqui só foi mais fácil porque o agente de trânsito ajudou, né? É, mas eu trago essa aqui direto. Às vezes eles atrapalham um pouquinho, né? Às vezes eles ultrapassam, a gente quer ultrapassar pela frente, mas a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que o ciclista está mais vulnerável. Então a gente procura sempre dar mais prioridade para eles. A gente faz o possível para dar prioridade para eles, até pela questão da vulnerabilidade que ele está. Na semana passada e no último domingo, duas pessoas morreram em Imperatriz em acidentes envolvendo carros e bicicletas, provocados pela falta de atenção dos ciclistas. E a reforma do Terminal Rodoviário de São Luís continua sob impasse judicial. A interdição das obras já dura cinco meses e os problemas decorrentes dessa realidade ainda se acumulam. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Nesta terça-feira, a nossa equipe de reportagem voltou à rodoviária de São Luís e pôde constatar que, até então, nenhuma obra de recuperação do terminal havia sido iniciada. O fato é que, em acordo estabelecido na vara de interesses difusos e coletivos, ficou definido o dia 25, ou seja, a última segunda-feira, com uma data para que os serviços começassem. Até o momento, não sei se essas obras foram iniciadas ou não, porque não existe ainda nenhum requerimento aqui na vara de interesses difusos e coletivos ou informação na vara de interesses difusos e coletivos de quem tem legitimidade para requerer, nem informando que as obras não iniciaram, tampouco de que elas já tenham iniciado. Toda essa área foi interditada em abril, após uma inspeção da Defesa Civil, que constatou o risco de desabamento. Das 30 plataformas, 15 estão inoperantes. Uma situação que gera preocupação e revolta aos usuários do terminal. Não tem conforto, a maria está quebrada. O risco também é que a gente corre aqui, de isso aqui, qualquer momento desabar em cima da gente. O risco é iminente, uma grande chuva aqui pode trazer problema para os usuários. Pode haver um desabamento. Exatamente, pode haver um desabamento aqui nesse telhado. Na semana passada, a atual administradora do terminal foi notificada que terá que deixar o local. A nova empresa que irá administrar a rodoviária é quem já deveria ter iniciado os serviços de recuperação. De acordo com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para que outras medidas e até sanções possam ser adotadas, é necessário que haja uma provocação por uma das partes envolvidas, levando ao conhecimento da Vara o descumprimento desse prazo para o início das obras. Uma parte comparecer aqui à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, alegar que o acordo firmado não foi cumprido. Eu intimarei a outra parte para esclarecer, apresentar sua manifestação. E aí sim, somente depois disso, estabelecido o contraditório, é que eventualmente eu tomarei alguma decisão. A gente vai agora para mais um rápido intervalo e daqui a pouco, detentos participam de aulões promovidos dentro de penitenciária para o Enem deste ano. E ainda a chegada das festas de fim de ano devem aumentar a venda na procura também na hotelaria da capital. De volta com o Jornal da Difusora e 918 internos do Sistema Prisional do Maranhão estão inscritos no Enem para pessoas privadas de liberdade deste ano. As provas acontecerão nos dias 10 e 11 de dezembro. Veja na reportagem de Nisse Ribeiro. Estes são alguns dos internos que se inscreveram para a prova do Enem em 2019. Eles fazem o exame numa data diferente, nas próprias penitenciárias, mas com o mesmo grau de dificuldade. O Haroldo é um dos 128 candidatos aqui da Unidade Prisional São Luís II. Ele quer cursar direito e este é o segundo ano que ele já realiza a prova. Infelizmente no ano passado eu passei, mas não chegou ao ponto de alcançar esta nota. E hoje eu estou num aulão e tive também ontem e passei o ano todo sendo preparado para fazer esta prova que será agora para mim adquirir esta nota e cursar a faculdade. Pelo menos uma vez na semana ele e os demais detentos participam de um aulão que acontece simultaneamente em todas as unidades prisionais do Estado. Até o dia 5 de dezembro eles têm a oportunidade de se preparar para o Enem. Estou apostando muito porque esta aula é muito fundamental, de autoavaliar para a gente para podermos testar a nossa sabedoria, o que nós estamos adquirindo no dia a dia com os estudos. E aqui a gente vem aprender mais com esta aula, com este aulão de preparatório para o Enem. Os aulões estão acontecendo desde junho e em todo o sistema prisional, mais de 900 internos devem realizar a prova do Enem este ano. O índice de aprovação deles aqui no Estado do Maranhão é de mais de 50%. 431 internos foram aprovados na última edição do Enem. O Anderson está dentro desta estatística e quer cursar psicologia. Ele não conseguiu ainda por cumprir pena em regime fechado. A gente entende que precisa se melhorar muito, mas acredita que a coisa está fluindo no rumo certo. Então a gente se enche de expectativa na possibilidade de alcançar uma nota boa, cursar uma faculdade, que é o sonho, acredito, de não só meu, mas de todos esses que estão aqui presentes, vindo, participando, interagindo, aprendendo. E colocar isso em prática vai trazer algo benéfico para nós. Se ele estiver no regime fechado, ele vai ter que cursar a faculdade à distância. Se ele estiver no semiaberto, com autorização judicial, ele pode cursar a faculdade fora. Devido a essas condições, apenas 27 detentos estão de fato na universidade. As provas deste ano serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. E o resultado será divulgado na mesma data que o dos demais concorrentes. E com a proximidade das festas de fim de ano, já é grande a procura por vagas em hotéis aqui na capital. A expectativa do setor prevê um crescimento de até 10% em relação à movimentação do ano passado. Final de ano chegando e com ele o período de festas e a boa expectativa do mercado hoteleiro com a ocupação para a temporada. A programação já teve início com o objetivo de trazer mais turistas ao Maranhão. A nossa expectativa, porque até hoje tem sido excelente o final de ano para todo o segmento de turismo aqui em São Luís. Principalmente aqui em São Luís. E a gente espera que esse ano não fuja a regra. Que seja um ano de muito turista aqui em São Luís. Este ano tem sido de boa ocupação para hotéis e pousadas na capital maranhense. No mês de julho, por exemplo, mês de férias, São Luís foi a terceira capital do Nordeste com maior movimentação de turistas. Segundo o Observatório do Turismo do Maranhão, as taxas médias de ocupação hoteleira no estado ao longo de 2019 se mantiveram acima de 50%. Neste hotel, dezembro já está com a ocupação quase esgotada. O gerente comemora. Estamos aguardando aí acima de 90%. Geralmente são grupos que vêm de Belém para cá e alguns do sul do Maranhão. E alguns que são pulverizados. Mas garantido de 28 até dia 1º já estamos com 90% fechado de ocupação. Ainda segundo ele, o mês de dezembro tem a característica positiva de receber caravanas para o lazer, mas também para eventos corporativos. Até mais ou menos o dia 17 de dezembro vem a demanda corporativa. Aí dá uma parada para o Natal e a partir de 26, 27 já retoma a parte de turista de lazer. São muitos atrativos que tornam São Luís um dos principais destinos escolhidos, como a Avenida Litorânea e toda a orla da capital. Nós temos também nosso centro histórico que é maravilhoso, nós temos uma culinária maravilhosa, nós temos cultura que é pungente aqui em São Luís, nós temos tudo isso. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. E a gente encerra o Jornal da Difusora de hoje com imagens ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na capital. Uma ótima noite para você. E a gente encerra o Jornal da Difusora de hoje com imagens ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque.